E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar ajuste de longo prazo. E, claro, muito do que vamos ver neste vídeo se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governos se referem a este país. E, para isso, temos um gráfico aqui que descreve uma economia em equilíbrio de longo prazo. Observe que a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada de curto prazo se interceptam em um ponto que representa o nível de preço de equilíbrio, que eu vou chamar de NP₁, e o nível de produção de equilíbrio, que é igual a y₁. Mas o interessante é que, por este ponto, também passa a curva de oferta agregada de longo prazo, e essa também é a produção de pleno emprego. E, lembre-se, essa produção não significa que todos estão empregados. Apenas significa que o nível de emprego é sustentável. E, se por algum motivo a taxa de desemprego fica maior, se torna algo insustentável para a economia. Mas o que importa, de fato, neste vídeo é o que acontece se a nossa curva de demanda agregada muda no curto e no longo prazo. Vamos dizer que as coisas andam muito bem e que a demanda agregada aumente. E isso deixa todos bem otimistas, a ponto de que exija mais produção. O que acontece neste cenário? Temos um novo equilíbrio de curto prazo que representa um nível de preço que eu vou chamar de NP₂, e um nível de produção de equilíbrio que eu vou chamar de y₂. O que acontece neste cenário é que, a curto prazo, os preços vão subir. E aí? Os fornecedores de produção vão ter uma demanda maior dos seus produtos e, consequentemente, vão cobrar mais caro. E isso também aumenta a produção. Isso porque as pessoas não estão apenas exigindo mais e mais produtos, mas também estão dispostas a pagar mais por isso. E, com isso, a saída vai além da nossa produção de pleno emprego. E, por causa disso, o desemprego fica abaixo da nossa taxa sustentável. Ou seja, todas as pessoas agora, ao invés de irem para a escola ou fazerem outras atividades, estão conseguindo um emprego ou algo do tipo. Isso é bem legal, correto? Mas o que acontece a longo prazo? Quando o contrato delas estiver acabando, vão pedir um aumento, já que a empresa está crescendo, correto? Com isso, o preço de trabalho cresce. E o que acontece com a curva de oferta agregada de curto prazo? Sim, também vai aumentar. Cada vez mais, as pessoas exigem mais e mais dinheiro. E, com isso, essa curva vai aumentando até chegar no ponto em que temos o nosso nível sustentável de produção novamente. O que aconteceu é que, no início, tivemos uma inflação de preço e, com isso, a produção aumentou acima do nível sustentável. E, com isso, os trabalhadores vão querer mais e mais aumentos e isso faz os preços subirem. E, se esses preços estão subindo cada vez mais, mesmo com essa curva de demanda agregada alterada, talvez as pessoas digam, talvez eu não queira mais tanto assim. Com isso, voltamos a esse ponto aqui. E essa é o que chamamos de curva de demanda agregada 2, que é quando todos ficaram bastante otimistas. E, com isso, chegamos a essa curva de oferta agregada de curto prazo 2. E essa aqui é a 1. E nosso preço de equilíbrio agora é um pouco mais alto e eu vou chamar ele de NP3. Mas note que estamos de volta à nossa produção de pleno emprego. Podemos chamar isso de y₃, que é igual ao y₁, ou seja, igual à nossa produção de pleno emprego inicial. O que você acabou de ver é conhecido como mecanismo de autoajuste de longo prazo. E alguns economistas mostram, usando esse modelo simplificado, que essa é uma situação em que você está acima da sua produção de pleno emprego e que é algo normal. Tudo vai se ajustar a longo prazo. Com isso, o governo não precisa interferir. E nos próximos vídeos, vamos falar a respeito de como os governos podem querer intervir no mercado. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau!